Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Eu sempre sofri de solidão Eu sempre sofri de solidão